Oi! Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Clara, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vim fazer algo aqui que eu não faço faz um tempo, devo admitir, porque assim, a vida de universitária não está fácil. Mas tivemos uma Black Friday, assim como todos os anos, e comprei algumas coisinhas que eu queria fazer um tempo. Devo dizer que tenho recebido aqui da alta, e gente, o tamanho dessa caixa. Como vocês podem ver, tem um livro que já está aberto, porque chegou aqui em casa primeiro, a minha irmã simplesmente abriu. Ela faz isso, ela abre as caixas, inclusive ela abriu essas duas caixas, e não mexeu, mas assim, abriu pra eu ver o que era e fechou. E eu assim, gata, você está atrapalhando a validade dos meus unboxings. Mas tudo bem, o importante é que eu não abri ainda. O primeiro livro que eu comprei na Black Friday da Amazon foi esse aqui, que eu queria bastante, da Rita Laura Segato. Da Rita Segato, que é uma antropóloga feminista argentina que eu gosto muito. Estamos sem tesouras, eu estou com preguiça de ir lá pegar. Estudei alguns textos dela na faculdade, já utilizei textos dela pra fazer pesquisa. Olha, veio com um marcador. E esse livro aqui é o Crítica da Colonialidade em Oito Ensaios e Uma Antropologia por Demanda. Enfim, gente, coisas que eu estudo, né? Como vocês sabem, eu faço relações internacionais, e eu curto muito uma linha pós-colonial e feminista. E decolonial, de teoria, de estudos e de ensaios, etc. E eu gosto muito da Rita Segato, dos textos dela. Esse livro tem vários ensaios sobre a questão da colonialidade. Dessa transversalidade aí entre feminismo e colonialidade. Os textos resumidos nesse livro resultam da intersecção de duas posições teórico-políticas defendidas pela antropóloga argentina Rita Segato. A perspectiva crítica da colonialidade do poder. E uma prática disciplinar que a altura denomina Antropologia por Demanda, pressupondo uma inversão do próprio trabalho etnográfico que passa a se colocar a serviço das demandas de comunidades e povos, seus objetos de estudo. Eu curto muito estudos étnicos, eu pretendo seguir essa linha, assim, numa pós-graduação, enfim, etc. Que é algo que eu tenho desejo de fazer. E esse livro aqui, maravilhoso, ele é, assim, meio salgadinho, assim, como os livros de faculdade, de teóricos, etc. Os livros acadêmicos são salgados, assim, o preço, né? O que é uma bosta, sinceramente. E aí, quando tem uma promoção, a gente tem que, né, tá aproveitando. Próximo livro. Gente, não vai ter jeito. Será que eu botei mesmo que pegar? Ah! Consegui. Um Ano Solitário, da Alice Oshman. A autora de Heartstopper, de Rádio Silêncio, de Sem Amor, etc. Este livro aqui, inclusive, é o livro protagonizado pela irmã do protagonista de Heartstopper. Pela Tori. A irmã do Charlie. É, eu gostei muito da premissa desse livro, mas eu devo admitir que eu comprei ele por conta da Tori, porque eu gosto muito dela, em Heartstopper. Olha, vem com um marcador magnético. Muito legal. Eu perdi a prática, gente, de desembalar livro. Vocês estão vendo que eu tô me atrapalhando um pouco. Eu comprei Rádio Silêncio recentemente, inclusive, está aqui. É esse verdinho aqui. Preciso ler. Não me diga. Preciso ler muita coisa, né, Gatas? Mas esse aqui, depois que eu terminei, principalmente o quarto volume de Heartstopper, eu senti vontade de ler esse livro por conta da Tori, né? Tá aqui assim, a gente vem e põe aqui, pra marcar onde a gente estiver lendo. Tori Spring não aguenta mais o colégio. Na lista de coisas que ela também não suporta estão sua melhor amiga, garotos, filmes, livros, seus pais e basicamente tudo. Ela é perfeita. As únicas coisas que a motiva a levantar da cama são seu blog e seu irmão Charlie, que está se recuperando de um distúrbio alimentar. Isso também foi uma das razões pelas quais eu me interessei pela premissa desse livro. A gente vai ver mais sobre a questão do distúrbio alimentar do Charlie, inclusive pela perspectiva da Tori, que é a irmã mais velha dele. E aí isso já pega, assim, num lugar específico pra mim, porque, né, você chega em filme, irmã mais velha, gente... É a síndrome da irmã mais velha, né, gente? A gente já fica meio assim... Já dá uma pegada ali. Eu não sei dizer pra vocês o quanto que eu chorei com a Arkane. Qualquer coisa que você enfia em filme, irmã mais velha, acaba comigo, porque, né, eu sou irmã mais velha e, enfim, não preciso me explicar. Quando um site misterioso chamado Solitary começa a pregar peças em sua escola, Tori não parece muito interessada, mesmo que Michael Holden, o novo garoto esquisito, tente convencê-lo a investigar o esquema. Tori está tão preso em sua própria cabeça, tão convencido que o mundo é horrível, que não consegue perceber os esforços de Michael e um antigo amigo de infância, Lucas, fazem para se aproximar dela. Mas quando as brincadeiras no Solitary ficam sérias demais, pessoas começam a se machucar, Tori é obrigada a sair de sua zona de conforto por descuído que o site tem a ver com ela. Tá, essa premissa me pega demais. Mas, obviamente, esse também é um romance jovem, né, não sei se ele vai ter uma pegada coming of age. Tô muito curiosa para saber como que a Tori vai narrar esse livro, qual vai ser a voz, né, narrativa dela, como que vai ser isso. Esse aqui eu tava, ó, e aqui estamos com ele. Esse aqui, gente, eu sou culpada, devo admitir, porque esse livro aqui eu não comprei, assim, nenhuma promoção, porque ele é lançamento, né. Então, assim, propaganda enganosa. Só que quando eu vi que ele tava disponível, eu soltei um berro. Fui lá e comprei. Pelo preço original. Nessa hora, o meu cartão nem sentiu. Ele nem sentiu que atingiu ele. StarSight. O segundo livro dessa trilogia do Brandon Sanderson de ficção científica, que eu sou apaixonada, a sequência de Skyward. Eu gostei tanto de Skyward. Esse livro foi, assim, pra mim foi um marco, ano passado. Ai, ele é tão bonito. Nossa, não veio um marcadorzinho, planeta. Eles podiam, né, como um mercenário. Tá tudo bem, eu amo. Eu estou nervosa pra ler esse livro. Pra quem me acompanhou aí nos últimos meses, barra ano passado, sabe que eu adorei Skyward. Foi uma surpresa grande, foi um favorito do ano. E finalmente a Planeta trouxe StarSight, que não é um livro que acabou de ser lançado, né. Inclusive o lançamento, o Cytonic, que é o terceiro livro, já foi lançado já tem alguns meses, né, lá nos Estados Unidos. E finalmente temos aqui o segundo livro em português. Eu simplesmente não consigo reagir. Não vou comentar muito, porque eu acredito que tudo desse livro aqui é um spoiler muito grande. Mas enfim, vamos ver o que vem aqui, né. Durante toda a sua vida, dispensa sonho em se tornar piloto de Cassie, provar ser uma heroína como pai. Ela conseguiu alcançar os céus, mas não sem lidar com verdades terríveis ao longo do caminho. Já na sinopse desse livro temos um spoiler grande aí do primeiro livro, então cuidado. Estou ansiosa e provavelmente vou ler muito em breve, porque... Nossa, me deu uma vontade de reler Skyward. Quem sabe, né, como se eu tivesse tempo para fazer isso, né. Agora vamos começar com essa caixa aqui, que está pesada, porque tem coisas especiais aqui. Essa foi realmente a minha grande compra da Black Friday. O site da Wish estava com promoções incríveis, e para mim essa foi a melhor, que mais compensou. E eu fui correndo aproveitar, porque esses livros aqui eu já estava, assim, doente por causa deles já fazia algum tempo. A série de contos de fada, gente, da editora Wish. Como vocês talvez viram ou não no meu Instagram, eu participei da campanha do conto de fadas asiáticos, que já mostrei para vocês. Só que eu não tinha nenhuma das outras três edições anteriores, e todas elas são, tipo, R$80. Eu vou pensar... Então você vai ficar querendo, né, minha querida? Mas essa editora maravilhosa fez o grandissíssimo favor de colocar todas as outras três edições em promoção. Agora é na Black Friday. Cada livro vem com um card e com um marcador. Esse aqui é os melhores contos de fadas celtas. Tem os melhores contos de fadas nórdicos. Os contos de fadas em suas versões originais. Vamos abrindo aqui, né? Vou mostrar para vocês por dentro. Não! Inclusive, são 38 contos de fadas originais sem censura. Ou seja, isso aqui, bicho, é o puro suco da perturbação mental. Simplesmente, é o trabalho dessa editora, gente. Olha. Tem algumas ilustrações. Tem um trabalho de editoração e diagramação. Tudo perfeito, maravilhoso. Vamos ver alguns dos contos aqui que tem aqui, gente. A Pequena Sereia, Aladinha, a Bela e a Fera, a Branca de Neve, a Bela Adormecida, Rapunzel, a Rainha da Neve, Chapeuzinho, Cinderela, Polegarzinho, Três Porquinhos, João e Maria, Barba Azul, Rampostil, Skin, Gato de Botas, Príncipe Sapo, a Princesa e Ervilha, João e o Pé de Feijão, Doze Princesas e Dançarinas, o Afaiate Valente, as Roupas do... Enfim, esses são os mais populares. Aí tem os raros. São alguns contos mais que a gente não conhece muito. Olha, tem Baba Yaga! Perfeito, né? Pois é, eu também acho. Aqui o marcador, mais de perto, pra vocês verem. E esse card, que é tipo um cartão postal. Agora vamos abrir os contos nórdicos. Ai, esse barulho! Gente, fazia um tempinho, hein, que eu não sentia esse tamanho prazer, assim, sensorial. Não, meus olhos. Não, não! Ai! Eu não conheço muitos contos nórdicos, pra dizer a verdade. Ou pelo menos eu acho que não conheço, porque às vezes a gente conhece e não sabe, né? Mas eu realmente acho que eu não conheço, olha. A Noiva da Floresta, O Leste do Sol e Oeste da Lua. Enfim, não, não conheço mesmo. Gente! Gente, que trabalho lindo de editoração, sério. Eu não... Ele é um pouco menor, eu acredito, que os outros contam com apoio de 1.500 apaixonados por cultura nórdica. Sim, gente, todos esses livros foram financiados pelo pessoal. Mas isso é incrível, porque é um trabalho, assim, que realmente dá gosto da gente apoiar, sabe? Aqui, um marcadorzinho... Cartão postal. E por último, esse aqui, ó, tava, ó... Confesso que se fosse pra escolher entre um desses três, eu escolheria só por esse. Os contos celtas. Ele talvez seja um dos livros mais lindos que eu tenho. Talvez? Não. Com certeza. Não, gente, sério. As pessoas que não gostam de um dos livros, como vivem essas pessoas, sabe? Tipo, o que elas fazem da vida? Pequenas biografias dos autores. Tem prefácios também bastante informativos. Várias ilustrações. A história de Deirde, Filhos de Lir, Lobo Cinzento, Lys Amarela, Tan Lin, A Floresta de Dórios, A Donzela do Mar, Dragão Relutante, A Dama da Fonte, O Caçador de Focas e o Sereiano. Não posso... não preciso nem dizer, né? Que estou em delete. Aqui o marcador. E aqui o cartão postal. Sério. Esses são os melhores contos asiáticos. Esse aqui eu apoiei. Inclusive, meu nomezinho está aqui. Ele talvez seja o mais grossinho. Sim, ele é. Esses são contos dos países do leste asiático. Esse aqui está muito gato. Vou dizer a verdade. As coisas mais preciosas que eu possuo, materialmente falando. Lindos, lindos, lindos. Eu estou tão feliz. Meu Deus. Mas vamos lá. Bora abrir essa última caixa. E veio da editora Alta. Alta Books. Que eu sou parceira. Gente. Meu Deus. Eu não acredito. Eu não sabia que eu ia receber esse livro. Socorro. Eu só apareço para trazer coisas boas. E o que eu tenho aqui, olha, não tenho nem palavras. Pensa num lançamento que mistura caçada mortal aos deuses gregos. Uma coisa meio sobreviva se puder. Melhor. Imagina se Jogos Vorazes encontram Percy Jackson. Consegue imaginar isso? Pois bem. Eis aqui Lore. Ele tem isso e muito mais. A cada sete anos começa o Agon. E nove deuses gregos são forçados a descer da terra como mortais. Como uma punição de Zeus por terem se rebelado. E aí começa uma caçada mortal. Onde os humanos se unem. Divididos em casas para caçar as divindades. O prêmio? Seu poder e mortalidade. Lore tem 17 anos. E é a última descendente viva da linhagem de Perseu. Ela perdeu toda a família no último Agon. Mortos brutalmente pelo deus Ares. Por isso, durante toda a semana onde a caçada acontece. Ela decide que quer ficar escondida e longe disso tudo. Até que recebe algumas visitas e surge uma oportunidade de vingança. E aí? Lore vai voltar para a caçada? Beijos altinha nova. Eu não estava esperando mesmo que eu ia receber esse livro. Da Alexandra Bracken. Tem um mapinha aqui também. Muito obrigada, Alta. Vem aqui com o card e com esse marcador. E sem contar disso aqui, né, gente? Simplesmente uma almofada. Incrível, incrível. Eu amei. Eita, como é bom ficar tudo essa bagunça que cheia de caixas. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu unboxing. Me conta aí nos comentários o que vocês compraram de bom nessa Black Friday. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreva. E vamos conversando pelas minhas redes sociais. Um grande beijo. E até a próxima.